O Chokinori, os comentários disseram assim, reparem, os comentários disseram assim, tem a dança, a sensação do momento, a sensação do momento, a dança do picolé. O nome da música é sensação do momento, sensação do momento não, sensação do verão do momento, porque estamos no verão, aí disse que o nome da música é, como é o nome? A sensação do momento, o nome da música é o picolé, né? A dança do momento é a dança do picolé. A dança do picolé. Você dá uma dançadinha para um lado e para outro e chupa o picolé. Não, mas o nome da banda é a dança do picolé. Agora, o refrão da música, que é a primeira música, é... Como é o nome? Tá, esqueci o nome. É chupa, é me chupa, o nome da dança, o nome da dança do picolé. O nome da dança do picolé, olha. Chupa ou me chupa? Como é, está aí? Diz que a dança do picolé, a dança do picolé com o nome me chupa. O nome da música é me chupa, o nome. Oi. Eu vou chupar você, a febre do rato. Mas sabe quem disse? Sabe quem disse? Sou colírio, disse. Sou colírio, colírio. Não, quem disse foi a... A carmosita, porra. A carmosita é uma puta, sem vergonha, é um viado aí. Ela disse, porra. Chupa quem? E você? E você, quando vai pegar o picolé, não faz isso, não? Olha o picolé aqui. Olha esse bicho, você fica sozinho, der aí com esse outro maricário, que você vai se arrombar comigo. Eu estou namorando aqui, eu estou com esse picolé lá e não. Eu não sei que está nessa rua, eu não vou comer. Eu tenho esse colheragem aí, mas ele aí. O nome da música é a dança do picolé com o refrão e me chupa. Meu carro, rapaz. Meu carro, rapaz. Meu carro. Meu carro.